Música O Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se é possível majorar honorários quando o recurso for total ou parcialmente provido. A primeira sessão declinou a competência para o julgamento do repetitivo a corte especial uma vez que o tema é comum a todos os colegiados. Foram selecionados três recursos como representativos da controvérsia cadastrada como tema 1059. A questão submetida a julgamento é a possibilidade ou não da majoração em grau recursal da verba honorária estabelecida na instância recorrida quando o recurso for provido total ou parcialmente ainda que em relação apenas aos consecutários da condenação. A relatoria é do desembargador convocado Manuel Errarte. Um dos recursos analisados será o do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Ele recorre da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que aumentou os honorários devidos pela autarquia, mesmo tendo dado parcial provimento à apelação. A corte especial determinou a suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidem com a matéria afetada. Segundo o relator Manuel Errarte, há uma multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito, o que caracteriza o caráter repetitivo da matéria conforme foi destacado pela Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas.